O tempo fechando, eu não sei se é chuva, se é frio, mano. Se for chuva, eu trouxe a capa, só não trouxe a galocha, ó. Agora, se for frio, eu também trouxe duas blusas. Porque hoje eu vou correr até às oito horas da noite, mano. Se precisar passar um pouquinho, mano, eu vou passar, tá ligado? Eu vou passar um pouquinho, porque eu tô com trezentos e poucos reais na semana. Qual que era a minha intenção? Era de fazer, no mínimo, setecentos reais essa semana, tá? Porque oitocentos, mil reais, acho que vai ser meio impossível de eu fazer isso, né? Mas vou tentar fechar pelo menos uns setecentos, né, mano? Vou dar uma focada, ver se eu consigo fechar a semana pelo menos uns setecentos reais. Já dá pra poder dar uma aliviada nas contas, mano, senão eu tô lascado. Olha, eu tô chegando já, ó. Tocou ali naquela salgadeira da esquina ali, ó. Mas como eu disse, com certeza, uma das corridas vai ser necessária a maquininha. Isso é óbvio, tem certeza, mano. Vamos lá, né, fazer a coleta, né? Eu falei pra vocês que tinha uma das corridas era na maquininha. A primeira corrida é na maquininha. Mas eu acho que vou ter que desligar, tá começando a chuviscar. Que se a chuva engrossar, não vai ter jeito, não. Vou ter que desligar a maquininha. Bom, a primeira aqui no... Aqui pertinho dá o quê? Um quilômetro e cem. Vamos lá. Roça, roça, roça. Né? Ainda bem que a maquininha tá dando uma salvada, né, mano? O ruim é só essa chuva só, mano. Se chover, cara, eu vou ter que desligar, mano. Não vai ter jeito. E como que corre que a maquininha baixa chuva? Apesar que eu tenho outra, né? Tenho duas. Mas só que uma não tem aproximação. E se queimar uma, tem a outra, né? Mas... Porque hoje em dia, mano, geral quer apagar na aproximação, tá ligado? Geral quer apagar com aproximação. Quer apagar com o telefone. Então tem que ser a de aproximação, mano. Porque a outra, mano, vixi, tá muito pior. Tem que devolver. Chega lá o cliente de aproximação, aí o cliente não sabe a senha. Aí você tem que voltar e devolver, mano. Ó a morda de cabeça. A maquininha antiga dá, mano. A segunda torre. A segunda torre, segunda torre, segunda torre. Ó o gatinho, 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 bonitinho. Mas pra agora o cliente descer, enquanto isso, já vou vendo qual o pedido é o dele. Eu tô com dois pedidos. Ó. É crédito ou débito, senhora? Débito. Débito. Quarenta e sete e noventa, tá certo? Isso. Débito. Deixa eu parar a maquininha. Certo, senhora? Pode retirar o cartão. Vou pegar pra senhora. Meu vinte e quarenta e dois e o Guaraná também. Vinte e quarenta e dois. Então Guaraná, né? Aqui, senhora. Bom, vou desligar agora a maquininha pra economizar energia. Vamos fazer a segunda entrega. Bom, até que eu não rodei muito não, pô. A primeira entrega foi um quilômetro e cem. A segunda eu vou rodar dois quilômetros e novecentos. Totalizando aí, ó. Três, quatro quilômetros. Ó, pagou bem, pô. Quatro quilômetros, onze reais, pô. Duas entregas, tudo bem, duas entregas, mas pagou bem, pô. Não pagou mal não. Oitavos. Três entreguinhas. Bom, pelo menos a maquininha hoje ajudou, né? Ó, a primeira eu fiz na maquininha, que foi de onze reais. A segunda foi pagamento online, que é de sete e pouquinho. E essa de onze reais de novo é onze reais. Deixa eu ver aqui, ó. Essa de onze reais também tive que usar a maquininha. É, onze reais também. Tive que usar a maquininha. Pelo menos a maquininha tem dia que ajuda, né, mano? Menos mal, né? Tem dia que ela não vale nada. É assim mesmo, faz parte, pô. Tem dia que ajuda, tem dia que não ajuda. Tem dia que salva, tem dia que não salva. É normal. Eu tô torcendo pra não chover, mano. Pra chover só de noite, quando eu for embora. Porque se chove, mano, eu não consigo terminar o meu motovlog na rua, pô. Bom, eu vou subindo lá pra onde eu tava, mano. Eu vou subindo aqui pra Portugal, passo no centro. Porque sempre toca alguma coisa no meio do caminho, né? Bom, às vezes não, né? Parece que agora desembestou a tocar, né? Tá buscando até lá no centro. Bom, vamos lá. Bom, galera. Já são praticamente seis horas da tarde, mano. E nós estamos como? Calma aí, tô passando. E nós estamos como? Cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos. Seis horas da tarde. Eu estou ainda com cinquenta e oito reais. Eita! E eu tenho a puta fechando pra chuva, pra frio. E a gente não pode desanimar, não, mano. Bora meter uma hacha, bora correr atrás do prejuízo. Deixa eu só botar aqui no endereço, mano. O ruim desse horário no centro, mano, é o trânsito, velho. Esse horário, o trânsito é horrível, mano. Deixa eu ver se pediu o código, mano. Se for na maquina, se for online, esse pagamento aqui. Não. É pagamento online, mano. Pediu o código. Horário que todo mundo tá saindo do trabalho, pra ir pra casa. E todo mundo passa pela mesma rua. Ao invés de cada um pegar e ir cortando pra um canto, não. Geral anda na mesma rua. Aí não tem jeito, mano. A meta de hoje é fazer sem conto. A meta, né, mano. Vamos tentar. Já tô com 58 reais. Falta 42. É. Até as 8, 9 horas é capaz de eu conseguir fazer esses 42 reais, né, mano. Aí eu vou embora pra casa, pô. Não vou ficar também até 11 horas da noite, não, meia-noite, não, pô. É loucura também, mano. É muito tempo. Olha, é sub-way. Olha, é vaga de carro, mas esse horário pode parar. Ainda pega a vaga todinha pra mim ainda. Aí, ó. Peguei a vaga todinha ainda. Deixa eu fazer a colheita. Espera que esteja pronto, né, mano. Mas se tiver que esperar, também espero, pô. Tava até agora, pô, na rua parada esperando tocar, né. Se tiver que esperar, também espero. Não dá nada, não. Galera, peguei uma roça agora. De uma hora e dez minutos, moço. Pelo menos a corrida é de dezesseis reais, né. Menos mal, né. Mas vai pra você. Ô roça, viu. Ó, gente, eu não estou reclamando. As pernas estão comentando, né. Porque eu tô brecado mesmo. Eu tô aceitando até roça. Né. Tô brecado mesmo. Então, se tocar uma roça, eu tô no lucro. Ainda mais uma roça de dezesseis reais, mano. Eu tô no lucro. Ó, vou andar aí, ó. Praticamente, ó. Dez quilômetros. Por dezesseis reais. Eu fiquei ali, mais ou menos, uma hora e dez, mais ou menos. Eu acho que essa corrida vai pra uns dezessete, dezoito reais. Bom, eu acho, né. Mas quando acabar essa corrida aqui, eu mostro pra vocês o tempo que eu fiquei de espera. E o valor, com a iFood, me pagou pela espera por uma corrida de dezesseis reais, mano. Né. Não, mas eu não reclamei não, pô. Reclamei não, pô. Tinha lugar pra sentar. Tava sentado lá ouvindo musiquinha. Tinha uma musiquinha ambiente, fã. É um barzinho aqui no centro, pô. Tinha uma musiquinha ambiente, fã. Tá bom, né. Tô brecado mesmo, né, fã. É melhor esperar um pedido aqui do que ficar esperando tocar, né. É melhor ficar esperando o pedido ficar pronto, uma hora e dez, do que ficar uma hora e dez esperando tocar e não tocar nada. Né. Tá bom. Ah. Vamos ver quanto eu recebi de taxa de espera. Deixa eu encostar na luz aqui. Pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Encostar aqui debaixo do poste. Né, aqui no escuro não dá, né. Bora ver aqui, ó. Bora ver aqui, ó. Vamos ver aqui a taxa de espera. Quanto eu recebi de taxa de espera? Ó. A corrida foi dezesseis reais e nove centavos. Dezesseis reais e nove centavos. Eu recebi cinco reais e vinte centavos de taxa de espera. Ah, aqui não mostra, né, mano. O tempo que eu fico esperando, né. Não mostra. Mas aqui mostra a hora que eu aceitei e a hora que eu finalizei. Aí, ó. Olha só. Eu aceitei a corrida dezenove e seis. E eu fiz a entrega agora às oito e sete. Viu? Eu vim rápido, hein? Não, então eu fiquei... Então eu fiquei quarenta minutos lá. É. Eu fiquei quarenta minutos lá, então, esperando. Não foi uma hora e dez, não. Foi quarenta minutos. Mesmo assim, é muito tempo ainda. Quarenta minutos é muito tempo. E com a taxa de espera, deu cem reais, ó. Com a taxa de espera, deu cem reais o dia. É, vamos descer lá pro centro. Né, o que tocar, aí a gente faz, pô. Tô no look, né, mano. É, tô com o mercado, né. Bora fazer, né. Lá no shopping, mano. Bora, né, pô. Tô brecado mesmo, pô. Não vou rejeitar mais nada hoje. Hoje não rejeito nada, nada. Brecado, meu filho. Tô aceitando é tudo, brecado. Melhor fazer roça do que ficar brecado. Eu vou entrar aqui, eu vou dar a volta, mano. Dá a volta aqui, ó. Tem que voltar pra trás. E eu passei em frente ao shopping, pô. Rapaz, eu acho que o iFood tá sem noção, viu. Isso aqui não cabe na bag, não, viu. Isso aqui é um pedido, essa sacola aqui são outras. Mas não vou reclamar, não, gente. Tava brecado até ontem. Vamos levar, vamos levar. Isso aqui é um. Isso aqui é um também, é o mesmo. Esse aqui é o mesmo. Bom, bom. Aquilo ali bate aqui no colo. Vai ter jeito, não. Bom. Aquilo ali vai no colo mesmo. Não vai ter jeito, não. Deixa eu ver qual que é o primeiro pedido, mano. Eu acho que o primeiro é esse aqui, ó. Bora lá. Eita. Nossa, mano. A chave tá no pescoço. Fazer, mano. Eu vou clipar o bagulho do bagulho do bagulho do bagulho, tá ligado? Porque se for cair, não cai pra rua, tá ligado? Aí, ó. Pronto, ó. Prende aí no meio. Assim mesmo. Bom, a primeira entrega, 3.8. O Air Force tá bomzinho hoje, né, mano? Não vai dar certo, não. Tem que botar no colo mesmo. Vou ter medo de botar isso aqui, mano. Isso aqui é rebentar, tá ligado, mano? Vai. Assim mesmo. Bora. Deixa eu botar uma foto. Pera aí, deixa eu tirar uma foto. Mostrar pra vocês como que ficou. Pera aí. Deixa eu botar uma... Deixa eu tirar uma foto aqui pra vocês ver como ficou aqui. Nossa Senhora, mano. A vida do motoca sofre, hein? Deixa eu tirar uma foto aqui pra vocês verem como que ficou. Eu espero que não rebente, né? Se eu não ia arrebentar, aí lascou-se tudo. Bom, bora lá. Vai. Bora, marcha. Bom, bora lá, né? Olha o que que eu faço, ó. Eu ponho o negócio de... De prender a bagulhada aqui, ó. Aí eu boto de lado assim. De lado. Eu boto de lado assim. E vou levando. Até agora não rebentou, não. E creio que não vai arrebentar, não. Bora fazer a entrega, né? Galera, 127 reais na tela. E aqui é contramão, né? Aqui também, né? Vamos descer a outra, né? Bom. Já são nove e... Praticamente nove e meia. Vou correr praticamente até as dez da noite. Vou desmarcar o horário das 11 horas, mano. Porque uma horinha a mais, uma a menos, não vai fazer diferença, não. Deixa eu encostar aqui debaixo de uma lâmpada. Eu consigo desmarcar de boa, tá ligado? Olha aí, ó. Eita. Ó, 13 corridinha. 127 reais e 11 centavos. Eita. Ó, praticamente, ó. Já são nove e vinte e três, mano. Eu não vou correr até as onze, não, mano. Até as dez tá ótimo. Vou desmarcar o horário das onze. Pronto, desmarquei. Vou correr até as vinte e uma horas e cinquenta e nove minutos. Ah, praticamente dez horas, né? Vinte e uma horas e cinquenta e nove minutos é dez horas, né, gente? Bom. Falta meia hora, praticamente. Vou descendo devagarzinho em sentido da minha casa. Se tocar alguma no meio do caminho, eu faço. Lembrando que agora de noite, eu desliguei a maquininha. Eu tô correndo sem maquininha. Eu pensei que ia chover, mas acabou nem chovendo. Galera, última entrega feita com sucesso. Já acabei de desligar o aplicativo, porque eu tô perto de casa, né? Eu não quero que toque, né? Que eu vou pra casa. E curioso, deu quanto, curioso? Eita, galera, eu consegui fazer. Cento e quarenta e quatro reais. Eita. Hoje o dia rendeu, mano. Não vou falar que eu estava totalmente brecado, não. Porque deu pra fazer cento e quarenta e quatro reais, ó. E trinta centavos. A minha semana, ó, fechou em quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos. Eu queria ter, eu queria pelo menos ter fechado a semana hoje em quinhentos, mas não foi possível. Mas tá ótimo. Bom, galera, é isso aí. Valeu, obrigado. Tamo junto. Bora pra casa descansar. Porque hoje o dia, não vou falar que fiquei brecado. O dia hoje foi um dia, né, mais ou menos. Vai. Tá legalzinho, vai. Tá legalzinho. Cento e quarenta e quatro reais. Tá legalzinho, tá. Das uma da tarde às dez da noite. Tá ótimo. Bom, rapaziada, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Chega por hoje. Bora jantar. Bora descansar. E deixa o likezão.